Olá, gorias e gorias, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os produtos de pele que eu estou usando no momento. Só que assim, há um bom tempo já eu venho usando e aí eu consegui reunir alguns produtos que estão fazendo bem para a minha pele, estão deixando a minha pele mais clara, com um tom mais uniforme, uma pele mais viçosa. Então, assim, para mim, por enquanto, são esses os produtos que eu estou usando. Claro que eu sempre mudo um produtinho lá que outro, mas aí eu sempre tento, faço vídeo e compartilho também, tá? Lembrando que nesse vídeo não vai entrar as máscaras faciais que eu faço. É somente os produtos, assim, que eu uso, né, de manhã e à noite. Assim como eu vinha falando no decorrer de alguns vídeos que eu fiz mostrando os produtos que é dois anos de luta aí, né, para tentar dar uma melhorada na minha pele. O vídeo sobre máscara facial será um outro vídeo, porque senão... Barulho? Porque senão um só fica muito longo, tá? Então, vamos lá. Então, todos os produtos que aparecerão nesse vídeo já tem vídeo sobre cada um ou, tipo, dois, três produtos em um vídeo só explicando a função de cada produtinho, tá? Pela manhã, né, lavo o rosto. Eu sempre lavo, tenho dois sabonetes, o neutro e o meu sabonete líquido de enxofre. Lavo o rosto. Geralmente, pela manhã, assim, eu lavo só com um sabonetezinho neutro, mas, enfim, não é regra. Eu posso muito bem usar pela manhã também os dois sabonetes, tá? Aí, lavei o rosto, tudo certinho, passei o meu tônico de pepino, que ele acabou, eu não tenho ele aqui, eu tô esperando chegar na farmácia, tá? Mas ele também aparece no vídeo, deixei a pele absorver. Venho com o meu produtinho de R, é, não é R, é P-refinil, pra fechar os poros e passo no rosto todo. Deixei absorver, aí eu venho com o meu jãozinho de niacinamida, passo na pele e deixo absorver. Tem dias que eu também intercalo ou uso junto a minha niacinamida com o meu argireline a 10%, tá? Então, não é uma regra. Tem dias que eu uso a niacinamida, deixo absorver, venho com a argireline por cima, deixo absorver e passo o meu filtro solar. Eu não uso maquiagem, né, durante o dia e tal, de pele, assim, eu não uso nada nunca. Então, fico só no filtro solar mesmo. Ou então, eu fico só na niacinamida ou só no argireline. Eu vou, sabe, intercalando, como eu falei, não é uma regra. Mas durante o dia, o que eu uso, basicamente, é pra cuidar da pele, é esses dois. Aí, à noite, de novo, eu lavo a minha pele com um sabonete líquido facial de enxofre e o neutro. Seco bem a pele, passo no meu tônico de pepino, deixo a pele absorver. Venho com o meu produtinho de fechar os poros, passo no rosto, deixo a pele absorver. Aí, de uma a duas noites por semana, eu uso o meu kit de vitamina C, que também tem vídeo aqui no canal. Na noite que eu uso esse kit, assim, ó, passo no rosto, eu preciso dormir com o produto no rosto, tá? Aí, às vezes, uma vez por semana, eu tô usando o meu ácido glicólico. Na verdade, faz uma semana e meia que eu não uso mais, porque o tempo tem muito sol. Então, eu deixei de usar o ácido, tá? Mas, geralmente, uso o meu kit de vitamina C, deixo o produto no rosto e, por cima, eu uso o meu ácido glicólico. Aí, nas noites em que eu não uso o kit de vitamina C, eu faço a limpeza normal da pele, produtinho de fechar poros, deixo a pele absorver e venho com a minha talasfera de vitamina C, queridíssima do momento. Ela tá deixando a minha pele maravilhosa, é um ótimo produto de verdade. E aí, eu durmo com ela no rosto e, no outro dia de manhã, eu faço toda a minha rotina. Vocês viram que parece ser complicado, parece ser muito produto, mas não é. Porque eu tento conciliar consigo, conciliar todos, né? Nos dias corretinho, de manhã e à noite, aí eu consigo usar tudo de boa. Então, o vídeo era esse e eu espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida em relação a algum produto, em relação a como que eu uso, se eu troquei, se eu não troquei, deixa um comentário pra mim ou me chama aí em box na fanpage. Melhor ainda, deixa um e-mail pra mim que a gente consegue conversar. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.